Olá galera, beleza então? Aqui é o Cê, tô começando mais vídeo pra vocês, o vídeo tô contando. Foi! Uhum. Não posso não, não sei. Solta a porra! Não? Eu vou... Cuidado, mano. NPC, o NPC vai dar... Pra conseguir educar a mulher, te dar sossego, Milada, sim, milada, escura de palmoio, pra deixar ela bem mansa. Milada, sim, milada, escura de palmoio. BULLYING, 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 BULLYING. BALOO, Cê vai pra louça, metrota a roupa, só a lixa, BALA, 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 BALA. Seu indúria, seu indúria, seu indúria. Ah, pô, cê não vem ajudar, mano? Ué, cê mandou isso aí! Hahahaha. Hashtag, Hahahaha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri